O saber direito desta semana é sobre direito internacional da atualidade. O procurador federal e professor Diego Pereira Machado aborda no curso os fundamentos, as perspectivas teóricas e a expansão do direito internacional. Ele fala também sobre direitos humanos, asilo e refúgio. Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Infelizmente, para mim, ao menos, é a nossa quinta e última aula sobre um tema extremamente atual, extremamente importante, reputo eu extremamente relevante, que representa muito bem o nosso querido direito internacional da atualidade. Durante essas quatro aulas passadas, nós pudemos trabalhar vários temas, vários assuntos. Percorremos até a evolução histórica do nosso direito internacional. E o tópico dessa quinta e última aula não poderia ser mais polêmico, mais atual, mais sugestivo e até reflexivo. O tema da aula de hoje é sobre o Mercosul. O Mercosul com foco no ingresso da Venezuela. Será que foi uma boa? Não foi? Será que a Venezuela vai fomentar a integração? Só que, claro, como qualquer redação, prova dissertativa, livro ou exposição, a nossa aula, a nossa quinta e última aula, tem que ter um começo, um meio e um fim. E eu começo introduzindo essa aula falando sobre universalismo e regionalismo. O professor Axioli, o professor Paulo Borba, escrevem muito bem em seus livros sobre o universalismo e regionalismo. São duas perspectivas teóricas. São duas tendências do direito internacional. Nós não podemos confundir universalismo e regionalismo com universalização ou relativismo, ou universalidade e relativismo cultural. universalidade e relativismo cultural, desrespeito aos direitos humanos, desrespeito à declaração universal dos direitos humanos de 1948. E para ser bem simples e objetivo, nessa perspectiva, universalidade é uma coisa boa e relativismo cultural é uma coisa ruim. Então, isso é a universalidade dos direitos humanos e isso é relativismo cultural. Não é isso que eu vou estudar. Eu estou falando agora de universalismo e regionalismo. Duas tendências e perspectivas teóricas saudáveis, muito boas para o direito internacional. O universalismo consiste na própria universalização do direito internacional, consiste no direito internacional geral, o que é direito internacional geral, são as normas, por exemplo, joscogens, que são objetivadas, que são, que se espraiam pelo mundo afora, que precisam ser respeitadas pelos estados e organizações internacionais. Esse é o universalismo do direito internacional, ou a universalização do direito internacional. Ele é cada vez mais amplo, expansivo, importante e já tem normas joscogens que dispensam a aceitação expressa dos estados. Só que, em complemento a esse universalismo, nós temos o regionalismo, muito simples, muito tranquilo de se estudar. O regionalismo ganhou o corpo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois de 1941, 45, perdão. 39 a 45 foi a Segunda Guerra Mundial. O regionalismo consiste no surgimento de organizações regionais, na criação de blocos regionais. Isso é regionalismo. É uma vertente, uma tendência do direito internacional muito comum, muito saudável, muito enriquecedora, que complementa o universalismo. E é essa perspectiva que nós iremos realçar agora, a do regionalismo. A criação de organizações internacionais regionais, a criação de blocos regionais, como o Mercosul, como a União Europeia, como o NAFTA, como a Comunidade Andina de Nações, como o ALCA, que não sai nunca do papel. Essa perspectiva do regionalismo que nós precisamos estudar. E esse regionalismo, ele começou a surgir com mais afinco, com mais força, sem sombra de dúvidas, depois da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo é a União Europeia. A União Europeia foi criada pelo Tratado de Paris, de 1951. Lá está o Nascedouro. É um dos tratados constitutivos. É um dos tratados mais importantes da União Europeia, o Tratado de Paris, de 1951. E por que foi criada a União Europeia? Exatamente por causa das consequências da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava devastada, totalmente destruída. E precisava se reerguer. Como é que a gente se reergue? Mediante união, mediante integração, por meio do regionalismo. Por causa desse regionalismo, criou-se a União Europeia, que até hoje existe, e é o bloco regional mais desenvolvido no mundo, criado em 1951, pelo Tratado de Paris. Em razão do regionalismo, nós temos a criação de vários blocos regionais. E o que seria um bloco regional? Em sentido amplo, em sentido lato. O bloco regional consiste em um território formado por estados. E esse território forma, consiste em uma localidade, em uma região privilegiada. Intensificam-se as negociações, as relações entre os países integrantes desse bloco. É uma região privilegiada em que os países aumentam a sua integração, a sua proteção, aumentando relações comerciais, relações culturais e muitas outras. Tudo bem? Bem, esses blocos regionais são apenas, não é vertente, estou utilizando muito a expressão vertente, até para diversificar, são apenas um dos resultados do regionalismo. Além da criação de blocos regionais, como Mercosul, União Europeia, NAFTA, CAN, Comunidade Andina de Nações, ALCA, Nós temos a criação de organizações internacionais, que também são de atuação regional. Além desses blocos regionais. A Organização dos Estados Americanos, o EAA, é um exemplo de regionalismo. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso, não é? Fato é que nós vamos ficar focados no regionalismo pensando nos blocos regionais. Já que vamos trabalhar sobre o Mercosul, nós temos que pensar nos blocos regionais. Tudo bem? Os blocos regionais, nós temos vários hoje. E eles têm diferentes níveis de integração. Entramos agora, nesse nosso curso, nessa nossa aula, num novo tópico, num novo tema. Fases do processo de integração. Ou seja, os blocos regionais, eles têm diferentes níveis de integração e união. A União Europeia está muito mais desenvolvida e integrada que o Mercosul. E para explicar essa diferença, existe e há as fases do processo de integração. Nós temos, basicamente, cinco fases. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária e união política. Cinco fases. Eu classifiquei, e isso tem apenas um tom didático, tá? Eu criei a regrinha do Zumu. Regrinha do Zumu com dois Us no final. Z-U-M-U-U. Regra do Zumu. Z-U-M-U-U. Regra do Zumu com dois Us no final. São as cinco fases do processo de integração. São os cinco níveis que um bloco regional pode atingir. Veja, ó, regrinha do Zumu com dois Us no final. Primeira fase, primeiro nível. Z, zona de livre comércio. Z, zona de livre comércio. Segunda fase, número dois, letra U. União aduaneira. União aduaneira. Terceira fase do processo de integração. O M, da regrinha do Zumu com dois Us no final. Mercado comum. Mercado comum. Penúltima fase do processo de integração. Mais uma letrinha U. Número quatro. União econômica e monetária. União econômica e monetária. E a última fase do processo de integração, em que a integração é extremamente ampla. Ou seja, há um nível de integração tão grande que na última letrinha U, a quinta e última fase, nós temos a união política. União política. Tudo bem? Na primeira fase, letra Z, zona de livre comércio, nós temos uma intensificação do comércio entre os estados. Essa zona de livre comércio tem como prioridade a integração apenas comercial. É a fase mais amena. Na segunda fase, na união aduaneira, que é a segunda letra U, união aduaneira, além de termos as características da zona de livre comércio, nós temos uma TEC, tarifa externa comum, TEC. A principal marca da união aduaneira é a existência de uma TEC, tarifa externa comum. O que é ela? Daqui a pouquinho eu explico mais quando falar do Mercosul. A terceira fase do processo de integração é o mercado comum. A União Europeia, por exemplo, tem o mercado comum europeu. Então, para se atingir esse mercado comum, tem que trabalhar muito, tem que desenvolver muito um bloco regional. Quando um bloco regional chegou no terceiro nível de mercado comum, ele já adotou e implementou as liberdades fundamentais. Essas caracterizam o bloco regional como o mercado comum, que já existe na União Europeia, que tem o seu mercado comum europeu. Quais seriam as liberdades fundamentais do mercado comum? Livre circulação de pessoas, livre circulação de trabalhadores, livre circulação de serviços, livre circulação de serviços, livre circulação de capital, livre circulação de capital, livre concorrência, como defende o nosso amigo professor Augusto Jäger Júnior da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, livre concorrência. Quando um bloco regional adotou essas liberdades fundamentais, pode ser classificado como o mercado comum, está na terceira fase de um processo de integração. A quarta fase é a União Econômica e Monetária. Aqui a integração é mais que o mercado comum. Ela é tão grande que há uma União Econômica e Monetária. A principal característica dessa União Econômica e Monetária, sem dúvidas, é a existência de uma moeda única. É o que já existe na zona do euro, lá na União Europeia. É por isso que a União Europeia é classificada como uma União Econômica e Monetária, haja vista que ela está na quarta fase do processo de integração, adotando-se uma moeda única. Lá nós já temos o euro, a zona do euro. Embora não inclua todos os 28 estados da União Europeia, a zona do euro classifica e permite concluir que a União Europeia é uma União Econômica e Monetária. Na verdade, a União Europeia é uma União Econômica e Monetária desde 1993, quando foi celebrado o Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Europeia, desde 1993. A quinta e última fase do processo de integração é a União Política. Alguns afirmam que essa União Política consiste em uma confederação de estados. Tamanha é a União entre os estados. Nós não temos nenhum bloco regional que esteja na quinta fase. Ninguém atingiu esse nível ainda. O mais desenvolvido é a União Europeia, está na quarta fase, uma União Econômica e Monetária. A União Política é uma confederação de estados. Só que nós temos que reconhecer o seguinte. A União Europeia, nos anos de 2005, 2006, quase atingiu o nível de uma União Política. Porque eles tentaram aprovar na União Europeia um tratado constitucional europeu. Vejam, eles tentaram criar uma Constituição para a União Europeia. Se isso fosse atingido, eu acho que hoje nós estaríamos classificando a União Europeia como uma União Política. Mas, levando em conta que alguns estados estavam com receio, principalmente França e Holanda, eles demonstraram um certo receio em relação a esse nível, muitos não ratificaram o tratado constitucional europeu. O que que isso gerou? Gerou que a União Europeia não atingiu a quinta fase do processo de integração. Embora o tratado constitucional europeu da União Europeia não tenha sido aprovado, nós temos um documento muito recente, um tratado muito recente, que é o tratado de Lisboa, de 2007, que entrou em vigor em dezembro de 2009. O tratado de Lisboa, ele reformulou totalmente a União Europeia, aperfeiçoou. E, por óbvio, por ser extremamente rico e não ser o tópico principal da aula, não irei aperfeiçoá-lo, não irei especificá-lo. Mas fica aqui o registro sobre o importante tratado reformador, que é o tratado de Lisboa, que ampliou, aperfeiçoou a União Europeia de 2007, tendo entrado em vigor em dezembro de 2009. O questionamento que nos resta, já que nós estamos estudando as fases do processo de integração, é sobre o Mercosul. O Mercosul é o quê? O Mercosul é um mercado comum, já? Meus amigos, o Mercosul está na segunda fase do processo de integração. O Mercado Comum do Sul, ele é uma união aduaneira, tanto é que tem uma TEC, uma Tarifa Externa Comum. E sobre o Mercosul, nós temos que analisar um pouquinho mais. O Mercosul surgiu em 1991. Ele foi criado pelo Tratado de Assunção de 1991. Logo depois, alguns anos depois, foi celebrado o Protocolo de Ouro Preto, em 1994. Veja bem, foi criado em 1991. Mas, embora criado em 1991, o Mercosul, ele ganhou, ele se institucionalizou. Ele ganhou órgãos permanentes, ele ganhou personalidade jurídica internacional. Ele passou a ser sujeito do direito internacional em 1994, com o Protocolo de Ouro Preto. Isso é fundamental. Mercosul, criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, em 1994, que ele virou sujeito do direito internacional, ganhou órgãos permanentes, por meio de qual documento? Protocolo de Ouro Preto, de 1994. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. De acordo com o Tratado de Assunção, em 1994, o Mercosul deveria ser um mercado comum. Deveria estar na terceira fase do processo de integração. Mas, como eu acabei de falar poucos minutos atrás, infelizmente, o Mercosul não atingiu ainda esse nível. O Mercosul, a recém, está petrificado, diga-se de passagem, está paralisado, não está evoluindo. Embora seja um bloco regional importante para o mundo e para o Brasil, ele está na segunda fase do processo de integração. Ele é uma união aduaneira. E, para piorar a situação, com devido respeito, não quero ter aqui um posicionamento pessimista em relação ao bloco, mas o Mercosul é classificado como uma união aduaneira imperfeita ou incompleta. Por que o Mercosul é classificado como uma união aduaneira imperfeita ou incompleta? Por vários motivos. Motivos políticos, rixas internas entre os estados, problemas de infraestrutura. Mas a principal característica que classifica o Mercosul como uma união aduaneira incompleta e imperfeita é a nossa TEC, Tarifa Externa Comum. Nem tanto a TEC, mas as listas de acessão à TEC. Vou explicar melhor. Calma. A Tarifa Externa Comum, como é que ela funciona? Nós temos aqui o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e hoje Venezuela. É o bloco Mercosul. Todo produto que vem de fora do bloco para ingressar no território mercosulista vai incidir uma TEC, uma Tarifa Externa Comum. Ela protege o bloco. Essa é a essência da TEC. Essa é a característica da união aduaneira. Isso é Tarifa Externa Comum. Só que os estados do Mercosul adotam listas de acessão. Ou seja, embora todo produto para ingressar no território do Mercosul, no Brasil, por exemplo, tenha que incidir uma TEC, uma Tarifa Externa Comum, para proteger a união aduaneira, existe a lista de acessão. Cada estado formula a sua lista de acessão de produtos que não incide a TEC. Isso fragiliza a união aduaneira. Isso permite a classificação do Mercosul como uma união aduaneira incompleta e imperfeita. Além dos outros motivos, o fato de existir listas de acessão. Tranquilo quanto a isso? Continuando o nosso estudo sobre o Mercosul, sobre o regionalismo, já que eu citei a regrinha do Zumu com dois us no final, onde está o Mercosul nós já sabemos, onde está a União Europeia, o nível de integração já sabemos que é diferente também, temos consciência disso e é de suma importância. Eu vou fazer uma distinção importante num novo tópico da aula de hoje. Não podemos confundir direito da integração com direito comunitário. Novamente, eu estou estudando Mercosul e União Europeia. Direito da integração, eu estudo Mercosul. Direito comunitário, eu estudo na União Europeia. O que é direito da integração? O direito da integração é um subramo do direito internacional público. É um subramo do direito internacional. Ele se utiliza dos mesmos preceitos do direito internacional. Isso é direito da integração. A maioria dos estados hoje, na atualidade, melhor dizendo, a maioria dos blocos regionais hoje, na atualidade, eles são regulados pelo direito da integração. Tranquilo? Beleza? Muito fácil. A União Europeia, não. A União Europeia já é um bloco regional ou uma organização internacional sui generis, como preferem alguns, já é uma organização internacional mais evoluída. Já tem um direito próprio. Já tem um direito autônomo, que é o direito comunitário. O direito comunitário surgiu com a União Europeia. Surgiu com as comunidades europeias. A União Europeia foi criada em 1951 pelo Tratado de Paris. Mas nós tivemos vários outros documentos internacionais. Os Tratados de Roma, de 57. O Ato Único Europeu, de 86. O Tratado de Maastricht, de 93. O Tratado de Amsterdã. O Tratado de Nice. O Tratado de Lisboa, de 2007. Fato é que existia e foram criadas comunidades lá na União Europeia. E essas comunidades europeias deram origem ao atual direito comunitário. Levando em conta o Tratado de Lisboa, de 2007, esse sistema de comunidades foi extinto. Por isso que, modernamente, não se fala mais em direito comunitário. Se fala em direito da União Europeia. É a mesma coisa. Ele foi rebatizado. Por quê? Porque o direito comunitário surgiu com as comunidades europeias, quando existia comunidade. Com o Tratado de Lisboa, de 2007, que reformou tudo por lá. Acabou essa divisão em comunidades. Hoje, existe um único ente, que é a União, a União Europeia. Por isso que o direito comunitário foi rebatizado. O direito comunitário passou a ser direito da União Europeia. Ou, simplesmente, direito da União. Essa é a diferença de direito da integração e direito comunitário. Ou, modernamente, direito da União ou União Europeia. Alguns conceituam o direito comunitário como um direito da integração evoluído. Um direito da integração aperfeiçoado. Ok? Tranquilo? Alguns falam em direito comunitário do Mercosul. Vamos deixar isso para alguns questionamentos, alguma coisa para o final da aula. Será que é possível falar em direito comunitário do Mercosul? Temos que refletir. Meus amigos, fato é que esse direito comunitário, ou direito da União Europeia, ele é um tertungênus, como já foi citado pela doutrina. É um terceiro tipo. É um direito autônomo. Ele é autônomo em relação aos direitos internos, nacionais, dos 28 estados, membros da União Europeia. E ele é um direito separado do direito internacional. O direito da integração está dentro do direito internacional. O direito comunitário, não. O direito comunitário, ele é um terceiro tipo autônomo em relação aos direitos internos, nacionais e em relação ao nosso direito internacional. Por isso que ele é um tertungênus, ele é um terceiro tipo. Ele tem autonomia, ele tem primazia. Um dos temas mais belos de serem estudados no âmbito do direito. A primazia do direito comunitário. A autonomia do direito comunitário. A supranacionalidade do direito comunitário. Como assim primazia e supranacionalidade? Palavrinhas chatas muito simples. Pessoal, já que o direito comunitário, vejam, a União Europeia é formada por estados. Nós temos hoje 28 estados-membros. Tudo bem. Estão os 28 estados-membros. Eles formam a União Europeia. Existe o direito interno de cada um desses estados-membros. Existe o direito internacional e existe o direito comunitário, um terceiro tipo. Esse direito comunitário, ele é marcado pela primazia. Ele é marcado pela supranacionalidade. Ele está acima dos direitos internos. Tudo bem? Facinho. Isso gera alguns conflitos. Isso gera algumas comunicações entre os ordenamentos jurídicos. Que a gente não tem condições de trabalhar agora. Mas eu queria destacar para vocês a importância do direito comunitário. Como ele é um direito sui generis, um terceiro tipo, autônomo, com primazia, com supranacionalidade. Isso gera, olha que interessante o que a União Europeia gera, ó. Um conjunto de constituições, 28 constituições, que compõem a União Europeia. 28 constituições. E ainda tem um direito comunitário acima. Isso gera a existência de constituições em rede. Gera a interconstitucionalidade. Que muitos leem no grande professor Canotilho, Jorge Miranda também. É que a gente importa muito o que vem do direito português. Especialmente a obra clássica do professor Canotilho. Quando se fala em constituições em rede, quando se fala em interconstitucionalidade, isso vem da União Europeia. Essa relação entre constituições dentro de um bloco, que ainda tem instituições supranacionais, tem um direito comunitário União Europeia supranacional. Estou falando tudo isso para distinguir do direito da integração. Para que não se confunda a União Europeia com o Mercosul. E recentemente, nós tivemos um fato importante para o desenvolvimento do Mercosul. Que seria talvez o tópico principal da aula de hoje. O ingresso da Venezuela. Da República Bolivariana na Venezuela. Pessoal, fato é que qualquer bloco regional tem que crescer. Tem que se ampliar. Quanto mais membros, melhor. O Mercosul tem que receber cada vez mais estados e tem que aumentar. O ingresso da Venezuela é importante. Mas desde que se respeite o direito internacional. E isso não foi respeitado. Desde que se respeite e acate o direito da integração mercosulista do Mercosul. E isso não ocorreu. Vamos fazer uma recapitulação. Olha aqui. Quais são os estados membros de pleno direito que tem poder de voto e poder de veto no Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são os estados membros de pleno direito. Os estados que criaram o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Perfeito. Além desses estados membros, nós temos alguns estados associados. Bolívia, Equador, Chile, que não tem os mesmos direitos desses membros de pleno direito. Que tem poder de veto e voto. Tudo bem? A Venezuela, ela era um membro associado. Se desvinculou dessa condição de membro associado e solicitou, fez pedido para ser o quinto membro permanente. Tranquilo, normal, muito bom isso. Só que para qualquer estado que queira entrar no Mercosul, ele tem que ser aceito por todos os demais. O artigo 20 do Tratado de Assunção de 91, ele é expresso. Para que outros estados ingressem no Mercosul, exige-se a unanimidade. Ou seja, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina precisavam aceitar de forma expressa o ingresso da Venezuela. Tudo bem? Maravilha, né? O Brasil aceitou, o Uruguai aceitou e a Argentina aceitou. Faltava apenas o Paraguai. E à época, o Paraguai não queria aceitar a Venezuela. Estava exercendo o seu direito. É um país soberano, é um estado soberano, aceita a Venezuela se quiser. Se entender conveniente aos seus interesses e aos interesses do bloco. E o pior, à época, quando a Venezuela era chefiada por Hugo Chávez, Hugo Chávez brigou, teve problemas com o Paraguai. Era de costume, né? Mas, fato é que o Paraguai não estava aceitando. Aí que aconteceram alguns acontecimentos muito deploráveis, conturbadores da ordem internacional. Em 2012, no primeiro semestre de 2012, o presidente do Paraguai foi deposto. O então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi deposto, foi retirado do poder. De forma muito estranha, da noite para o dia. Da noite para o dia. O presidente do Paraguai foi deposto. Isso gerou a suspensão do Paraguai. Vejam, como foi deposto o presidente do Paraguai, o Brasil, Argentina e Uruguai decidiram suspender o Paraguai. Ou seja, ó, você violou a democracia, Paraguai, você está suspenso do Mercosul. Só que lembra, ele foi suspenso. Ele não foi expulso, ele não foi retirado. E estranhamente, Brasil, Argentina e Uruguai resolveram colocar a Venezuela no bloco. Ó, já que o Paraguai foi suspenso, não está exercendo seus direitos, vamos colocar a Venezuela. Isso não pode, porque o Paraguai não foi expulso, foi apenas afastado temporariamente. E o artigo 20 do Tratado de Assunção de 1991 é expresso, todos precisavam aceitar a Venezuela. De qualquer forma, foi feita com devido respeito da expressão, mas uma gambiarra jurídica. Violou-se o artigo 20 do Tratado de Assunção de 1991, foi violada a boa-fé no âmbito do direito internacional, foi violada a legalidade internacional, a forma como foi colocada a Venezuela no Mercosul. O Paraguai retornou ao bloco, ficou por isso, acabou depois aceitando a Venezuela por pressão política e ameaça. Mas isso não vem ao caso. O problema é que a forma como foi imposta a entrada da Venezuela, violou o direito da integração, violou o direito internacional, a boa-fé no âmbito das relações internacionais. Violou um aspecto formal básico, que é o artigo 20 do Tratado de Assunção de 1991, que exige a unanimidade. O Paraguai não tinha sido expulso ou retirado, ele foi suspenso. Embora a Argentina, Uruguai e Brasil tenham aceitado, o Parlamento Brasileiro aceitou, isso não permite a inserção da Venezuela. Reiterando, nós não somos contra a entrada da Venezuela. Nós apenas refutamos veementemente toda a manobra que viola o direito internacional, especialmente o direito da integração. E depois começam a se perguntar, por que o Mercosul não anda, está petrificado, está com sérios problemas? Por causa desse tipo de atitude, o ingresso da Venezuela foi um atentado à ordem internacional, manchando a imagem do mercado comum do Sul, do Mercosul, violando vários preceitos basilares da sociedade internacional e do direito internacional. Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui alguns questionamentos de estudantes, normalmente graduandos, que nos permitem enriquecer a aula e fechar a aula. Eu vou chamar esses questionamentos até para a gente poder trabalhar novos temas. Por gentileza, coloca na tela para mim o primeiro questionamento. Essa pergunta é extremamente relevante, nos permite trabalhar muito o tema. Veja bem, é muito comum nós acharmos em livros direito... Veja bem, não. Quero só relembrar um tópico que eu passei 5, 10 minutos atrás. Lembram da distinção entre direito da integração e direito comunitário? Direito comunitário e União Europeia, direito da União Europeia. Direito da integração e Mercosul. Por quê? Porque nós não temos ainda supranacionalidade. O Mercosul precisa desenvolver e desenvolver muito. Veja bem, como é que ocorre a recepção de uma norma que seja emitida pelo Mercosul? Da mesma forma que qualquer tratado internacional. As normas do direito da integração do Mercosul não têm aplicabilidade imediata e efeito direto. Isso já decidiu, reiteradas vezes, o Supremo Tribunal Federal. As normas do Mercosul precisam ser expressamente aceitas como qualquer tratado. Tem que ser ratificado, tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que ser ratificado pelo Presidente da República. As normas do Mercosul não têm aplicação imediata e efeito direto. Já que a gente se utiliza desse processo tradicional de celebração dos tratados, a gente pode concluir que o Mercosul está ainda no âmbito do direito da integração. Não tem ainda um direito comunitário em que, lá no direito comunitário, como acabei de falar, existe primazia, existe supranacionalidade. No direito comunitário existe aplicação imediata, existe efeito direto no direito comunitário. Essa é a principal marca. Essa é a consequência da primazia, da superioridade e supranacionalidade. As normas comunitárias têm efeito direto e imediato nos 28 Estados-membros da União Europeia. Por isso que, tecnicamente, não é correto falar em direito comunitário do Mercosul. Infelizmente, ainda não existe um direito comunitário. O mais correto é falar em direito da integração mercosulista, direito da integração do Mercosul. Porque as normas mercosulistas, elas precisam de uma aceitação expressa. Precisam ser negociadas e assinadas, aprovadas pelo Congresso Nacional, ratificadas pelo Presidente da República e promulgadas e publicadas também pelo Presidente da República, conforme nós explicamos em uma das aulas, quando trabalhamos sobre convenção ou tratado internacional. Tudo bem? O direito comunitário já está num nível de integração que o conceito de soberania já foi totalmente redefinido. Lá no âmbito da União Europeia, fala-se em soberania compartilhada. Soberania compartilhada porque as instituições da União Europeia, que se baseiam na supranacionalidade, conseguem impor as suas decisões. São outros níveis de integração. São outras características. Com devido respeito a quem pensa o contrário, eu acho prematuro, e não está tecnicamente correto, falar em direito comunitário do Mercosul. Tranquilo? Próximo questionamento, por gentileza. O Mercosul pode atrair novos estados para serem estados-membros? O Mercosul, ele não pode, ele deve atrair novos estados-membros. Ele deve. A entrada da Venezuela é importantíssima. Reiterando, nós somos apenas contra a forma como foi desenhada essa entrada, esse ingresso da Venezuela. O Paraguai precisava participar de forma espontânea e efetiva do ingresso. Claro, a Venezuela tem as suas polêmicas, né? Um dos requisitos para entrar no Mercosul é que o país deve respeitar as instituições democráticas. Existe uma fonte no âmbito do Mercosul, um protocolo conhecido como o Protocolo de Ushuaia. Protocolo de Ushuaia ou sobre compromisso democrático. Os países que queiram ingressar e se manter no Mercosul devem acatar esse protocolo de Ushuaia. Devem ser e permanecer uma democracia. Quando o Parlamento Brasileiro aprovou a entrada da Venezuela, foi por um quórum muito apertado. Muitos parlamentares votaram pelo não ingresso, em razão de uma ditadura que existe na Venezuela de não ser respeitada as instituições democráticas. Mesmo assim, o Parlamento aprovou. Um quórum apertado, mas aprovou. Esse protocolo de Ushuaia, ironicamente, veja bem, protocolo de Ushuaia, compromisso democrático. Entendeu-se que a Venezuela aceitava esse protocolo de Ushuaia, aplicava, era democrática. O Parlamento Brasileiro aceitou. Só que o Paraguai foi suspenso em 2012 para permitir a entrada da Venezuela com base também no protocolo de Ushuaia. Entenderam que o fato de o então presidente Fernando Lugo ter sido deposto era fundamento para suspender o Paraguai, porque ele não estava respeitando, teoricamente, o protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático. Então, nós temos e devemos aceitar cada vez mais membros para fortificar o Mercosul. E o Mercosul não vem só aceitando novos membros. Temos a Venezuela, violou o direito internacional, temos que criticar, fazer o quê? Ela já é classificada como um quinto membro permanente. A Venezuela, perante o Mercosul, perante os tratados internacionais e perante a doutrina e até concursos públicos, é classificada como um quinto membro permanente de pleno direito. É Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, embora tenha violado a legalidade internacional. E nós temos que aceitar novos membros. Hoje, o regionalismo não consiste apenas na integração entre estados para formar blocos. Não. Hoje já está ocorrendo a integração entre blocos regionais. Vejam que interessante. O Mercosul vem interagindo e tentando aumentar a integração com a União Europeia. Como é que nós chamamos esse fenômeno? Como é que nós classificamos esse fenômeno? Biregionalismo. O regionalismo gera a integração de estados que formam blocos regionais. O biregionalismo gera a integração de blocos regionais. Então, para fechar e sintetizar a resposta ao questionamento, não pode, deve insuflar o bloco com mais membros, com mais países, desde que se acate e respeite o tratado constitutivo, tratado criador do Mercosul, do Cone Sul, que foi o tratado de Assunção de 1991. Mais um questionamento, por gentileza. É um questionamento muito amplo, polêmico, não há uma resposta fechada. Se perguntarem aos empresários brasileiros que estão interessados no petróleo da Venezuela, sem sombra de dúvidas, vão entender que é louvável a entrada, o ingresso da Venezuela. O problema da Venezuela é o chefe de Estado. Antes era o Hugo Chaves, atualmente é o senhor Maduro. Eles não são amantes da democracia, com devido respeito, e conduzem muito mal o seu país. Isso é ruim. Certa vez eu contei uma história no seguinte sentido, eu estava até comprando, era um país, era outro país, em que a cultura das pessoas é um pouco mais seca, mais objetiva. Eu comprei um produto que vinha um doce de brinde. Eu não queria o doce. Eu cheguei no caixa e falei, minha senhora, eu quero levar esse produto, mas eu não quero o doce, eu não suporto esse doce, é muito ruim. A pessoa é muito objetiva, tem que levar o doce. Não, mas eu não quero, eu vou dar para a senhora, vou deixar do lado, pode até jogar fora, esse negócio é muito ruim. Tem que levar o doce. É mais ou menos que nem a Venezuela, a gente quer o produto, a gente quer o país, mas tem que trazer o, na época tinha que trazer o Chaves, tem que trazer o Maduro. É o docinho, é o docinho indigesto que vem junto e prejudica o Mercosul. Hoje, sem sombra de dúvidas, a Venezuela, de certa maneira, prejudica o andamento do Mercosul, especialmente por causa da postura adotada pelos líderes recentes, que primeiro foi o Hugo Chaves, depois o Maduro. Mas tirando esse pequeno doce e indigesto, com devido respeito a quem pensa o contrário, o ingresso da Venezuela é bom, é saudável, aumenta o território mercosulista, aumenta o peso político, traz os valores relacionados ao petróleo, aumenta a notoriedade do bloco e, nesse aspecto, é bom. Mas desde que se respeite a legalidade internacional, não pode o próprio bloco regional desrespeitar o seu próprio artigo 20 do seu próprio tratado constitutivo, que foi o tratado de Assunção de 91. Se exige unanimidade, todos deveriam aprovar. Não poderia ser feita uma gambiarra jurídica que desvaloriza e até desmotiva o direito da integração. Tudo bem? Vejam que nessa última aula, nós tratamos vários temas e assuntos atuais, nos posicionamos de forma veemente em relação à situação do Mercosul e o ingresso da Venezuela, trabalhamos universalismo e regionalismo, trabalhamos os blocos regionais, as fases do processo de integração, é a nossa regrinha do Zumu, com dois, um, no final, essa regrinha para ninguém esquecer. Trabalhamos direito da integração, direito comunitário, estudamos a forma de ingresso de novos estados do Mercosul e a forma com que, a forma que foi adotada para o ingresso da Venezuela. E, por fim, respondemos alguns questionamentos. Meus caros, vamos fazer um pequeno resumo da semana, das nossas aulas, até para a gente entender a proposta feita para esse curso de direito internacional da atualidade. Na primeira aula, nós estudamos a evolução do direito internacional. Aquela parte de história, normalmente não estudada, que os alunos dispensam e o professor também na graduação, às vezes, faz questão de dispensar. Começamos lá na Paz de Vestfália, de 1648, passamos pelo Congresso de Viena, de 1815, Versalhes, 1919, fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até os dias atuais. É um campo de estudo muito vasto e muito rico, que não tem condições de a gente aprofundar, mas a gente pontuou os itens considerados fundamentais. Depois da evolução, nós estudamos sobre sociedade internacional, suas características, situação atual, fundamento do direito internacional, e, para encerrar a primeira aula, eu apresentei para vocês algumas perspectivas teóricas. Melhor dizendo, as oito tendências evolutivas do direito internacional, conforme o professor Jorge Miranda. Essas oito tendências evolutivas, elas materializam o que o direito internacional é hoje, as suas fases, os seus momentos, as suas aspirações, as suas características. Depois dessa primeira aula, introdutória, que, reputo eu, foi muito importante, e muitas vezes não trabalhada, tanto em graduação como em pós-graduação, a gente passou a trabalhar um pouquinho sobre os sujeitos do direito internacional, aqueles entes que têm personalidade jurídica internacional, e, consequentemente, capacidade jurídica. Analisamos os sujeitos clássicos, que são os estados, organizações internacionais e os indivíduos. Analisamos também e estudamos os sujeitos especiais, citando beligerantes, insurgentes, movimentos de libertação nacional, o binômio Santa Sé e Vaticano, os povos, empresas transnacionais, mídia global e concluímos com o Estado Islâmico. Finalizando sobre o Estado Islâmico, na segunda aula, a gente depois foi ao estudo do indivíduo e o direito internacional. Tivemos que estudar e relembrar as teorias que definem os sujeitos do direito internacional, estudamos sobre dignidade, sistemas de proteção, princípio pró-homni, e, nessa mesma aula, nós ingressamos no tema migração internacional. E estudamos, de uma forma crítica e prática, a situação dos migrantes lá na Europa, que estão fugindo da Síria e outros estados, e estão passando pelas mais deploráveis situações, as piores violações dos direitos humanos nos últimos anos. Consequência de ineficiência administrativa, consequência até mesmo da ineficiência do Estado em viver junto à sociedade internacional. Saindo dessa situação dos migrantes, a gente ingressou no estudo do asilo e do refúgio, que são os dois principais instrumentos que nós temos no Brasil para proteger as pessoas, especialmente os estrangeiros perseguidos. Saindo desse estudo dos indivíduos, nós ingressamos no estudo e na análise das fontes do direito internacional, buscando desenvolver novas fontes e valorizar novas fontes. Só que nessa quarta aula, que nós já transmitimos, primeiro a gente estudou sobre o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Saindo do artigo 38, nós tecemos alguns comentários sobre as fontes clássicas, convenções, costumes, princípios gerais de direito e os meios auxiliares. Aí foi a hora de nós ingressarmos no campo das novas fontes. Analogia, equidade, atos ou decisões unilaterais das organizações internacionais, atos unilaterais dos Estados e as importantes, recentes, novas e imprescindíveis fontes, obrigações erga-hôminis, fontes juscógenes e soft law. E para encerrar, como última aula, nós analisamos o Mercosul e a União Europeia. Estudamos direito da integração, direito comunitário, as cinco fases do processo de integração, de acordo com a nossa regrinha do Zumu, com dois Us no final, supranacionalidade no direito comunitário, primazia no direito comunitário, distinção entre direito comunitário e direito da integração, entre União Europeia e Mercosul. E nós também estudamos um pouquinho sobre o ingresso da Venezuela. Eis um resumo muito apertado do nosso curso sobre direito internacional da atualidade. Meus amigos, eu queria agradecer de coração a oportunidade que me foi dada, agradecer o respeito e a atenção de vocês, dizer, da mesma forma que eu falei na primeira, segunda, terceira e quarta aula, que eu estou à disposição, especialmente para a recepção de novas ideias, debates, discussões, e eu espero ter sido, de qualquer forma, útil na reflexão e estudo do direito internacional dentro da nossa proposta de um direito internacional da atualidade. Repensado, reflexivo, expansivo, ampliado e, acima de tudo, preocupado com problemas atuais, de acordo com as tendências evolutivas que a gente mais citou, a objetivação e a humanização do direito internacional. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet ou acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br